Eu nasci em Campinas, o coração é o primeiro, e o coração é o da Gama. O corpo do estado, o coração é o primeiro, faz a dança, o coração é o primeiro, campeão é o primeiro. Atleticanos e vascaínos voltaram a se encontrar no Antônio Ascioli. Quase 15 dias após o confronto do Campeonato Brasileiro, aquele, lembra, que não cabia quase ninguém, agora a partida válida pela Copa do Brasil, e com um público bem menor. Dava até para pedir uma foto para o Ronaldo, que ficou fora por conta de dores musculares. Quem estava dentro e ligado era o Luiz Fernando, que deu passe na medida para o Emiliano Rodrigues fazer Atlético 1 a 0. No segundo tempo, após boa troca de passes, o Berrete aproveitou o cruzamento e de voleio empatou. 1 a 1 o Antônio Ascioli. Não tenha dúvida que hoje nós fizemos um grande jogo, muito forte no primeiro tempo, o Atlético foi um time envolvente, que teve volume, que criou inúmeras oportunidades de gol, mas acabou pecando na finalização. E 1 a 0 fez com que a nossa equipe tivesse que buscar o segundo gol o tempo inteiro. E acabou, no final do jogo, sendo muito castigado em função do gol do Vasco. Qual foi a importância desse gol aqui no finalzinho para o confronto, para o mata-mata? Eu acho que foi fundamental, né? Nos manteve mais vivos ainda, né? É importante você não ir com uma desvantagem para o segundo jogo. E poder levar esse resultado para casa faz muita diferença, muito melhor do que levar uma derrota para casa. A gente vai tentar se ajustar para poder fazer um bom jogo lá. Com o empate, a decisão da vaga para a fase quartas de final da Copa do Brasil fica para terça-feira, em São Januário. Mas o torcedor do Atlético sai com sentimento de frustração. Afinal, já são mais de dois meses sem uma vitória aqui no estádio Antônio Ascioli. Para nós, aí, derrota. O Atlético jogou bem, eu fiquei encabulado, porque, igual assim, teve jogo que foi pior, mas esse aí, nós saímos na frente. O Atlético criou para marcar mais gols, né? Criou, claro. Eu tinha que ter feito pelo menos mais três o Atlético. Não teve nada a ver deixar, fazer gol. Você não recebeu o presente de aniversário que você gostaria, né? Não. Não, mas... Rafael, eu acredito que não vai passar, né? Eu acredito que não vai vencer lá um Vasco lá. O Atlético jogou muito bem, dominou o jogo. Esse gol no final aí salvou para a gente, para a gente definir lá agora em São Januário. E esse golzinho aí no final? Salvou, né? Agora é decidir em casa. Por que o jogo foi tão difícil para o Vasco? Ah, não tinha meia, não chegava no ataque. Esse empate foi a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. A comemoração do Piton e do Verrete juntos, tirando foto, vindo correndo aqui. A torcida toda vibrando. Foi a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Você deu o empate no finalzinho, Borginho. É um empate com um gol de derrota para o Atlético? Ah, ficou aquele gostinho amargo, né? Pelo desempenho da equipe. Teve um volume de jogo interessante. Foi um time criativo dentro daquilo que o Mancini falou agora. Para mim, nacionalmente falando, foi o melhor jogo do Dragão na temporada. Poderia ter vencido o jogo. Deixou escapar ali nos minutos finais. Um descuido, né? Não dá para deixar o Verrete sozinho, né? Ali o cara marcou um gol extraordinário. Finaliza como o Poucos. Não marcava gol a cinco jogos. Aí vacilou, ele empatou o jogo. Deixou escapar ali nos minutos finais.